Eu não tenho a possibilidade de fazer isso Ah! Capuda! Olha aqui que tu me faz Ele é da roda! Ele é da roda! Ele é da roda! Ele é da roda! Tá louca, tá louca! Sim Por que você quer tanto se casar com um homem que não te ama, Dalí? Você parece uma charmuta se humilhando diante de Jamil Sou uma raia! Eu não sabia mais, Lune! Me matei! Carme! Maldita! Solta! Carme! Maldita! Carme! Para, Lula! Cara! Eu vou cantar com a servita! Cara! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! O que é isso? Nada Você merece parabéns, sim, Dalila Você conseguiu o que queria Tarde a mil nas suas mãos Mas se você não tem o amor dele Isso você nunca vai ter Você já me junta-me Você já sabe com quem você tá falando, ordinária? Tô falando com um cara que pinta uma imagem de moralista, mas no fundo não passa de um canalha Você me respeite, Maria Augusta Você quer saber como eu te quero? Mais do que eu nunca quis saber nada na minha vida Quero longe de mim E outra coisa, eu me porto e eu me visto como eu quiser E isso não te dá direito de vir babá que nem um animal em cima de mim Estamos entendidos? Você se engana